Música Todo mundo sabe que a televisão nos encanta a todos através da imagem e do som. Mas nosso programa de hoje vai além. Vamos trazer uma terceira dimensão para esse encontro. O olfato, um dos cinco sentidos que, inadvertida e silenciosamente, já nos trouxe a todos inesquecíveis lembranças. Afinal, quem já não torceu o pescoço no meio de uma rua em busca de alguém que passou com aquele perfume que nos lembrou uma pessoa amada? Quase sentiu o cheiro agora? Eu também. E é por isso que vamos entrevistar o CEO de uma indústria de perfumes e óleos essenciais que entende profundamente desta, que é a arte milenar, a perfumaria. Bem-vindo, Adriano Magno. Olá, tudo bem? Tudo bem, Claudinha? Olá a todos vocês aí da TV Alegre. Satisfação imensa estar com vocês aqui hoje, né? Espero que seja super interessante, que eu possa contribuir aí com algo de útil aí nessa área tão rica que é o olfato, né? É verdade. Justo você que tem esse nome de imperador. Aliás, os imperadores também eram encantados com a perfumaria, né? Exatamente. Os imperadores, os reis, né? Esse nome provém ali do rei Carlos Magno, né? Que era o grande, né? Inclusive, a perfumaria surgiu forte devido a essa nobreza mesmo, ter acesso a perfumes, né? Que somente quem estava na elite podia ter acesso a essas essências, a esses aromas. E começou a se expandir através disso, né? Onde o comércio inicial, as rotas comerciais se deram através dos aromas, das plantas aromáticas, dos óleos essenciais, né? Dos perfumes. Então, é uma história incrivelmente rica, né? Ah, conta então um pouquinho pra gente qual é a origem do perfume, quer dizer, porque é uma coisa tão agradável, né, Adriano? A gente passa, às vezes, até eu acabo de dizer isso, que é uma verdade, eu tenho certeza que o nosso espectador está empatizando com a história. Você, às vezes, está passando num lugar, anda em qualquer lugar. Você passa num transporte público, na praia, num corredor, dentro de um elevador, na própria rua. Você passa, vê aquela pessoa tão cheirosa, pode ser uma pessoa que você tenha interesse nela, ou às vezes, nem nada, só sentiu aquele cheiro, te traz toda aquela lembrança. Um perfume é uma coisa tão gostosa. Qual é a origem disso? Quem descobriu o perfume? Como é que isso começou no mundo, Adriano? Então, a história do perfume me encanta porque é dividida em duas partes, né? A primeira começou tudo, na verdade, através das plantas aromáticas, né? Dos aromas, dos óleos essenciais. E daí que surgiu, posteriormente, os perfumes, né? Porque o perfume é feito com essências de plantas aromáticas, né? Então, a história do olfato, essa história dos perfumes, começaram bem antes, né? Tem histórias aí que constam de que os primeiros homens das cavernas, né? Depois que descobriram o fogo, né? Colocaram ali folhas, por exemplo, de eucalipto, de plantas e sentiram um odor diferente. Aí começaram... Aí começou essa história toda do olfato, né? De eles começarem a testar, né? E foi evoluindo ao longo dos anos. Mas a história é remota. A gente tem aqui histórias de Cleópatra, né? Que usava muito a parte dos óleos essenciais, dos aromas, né? Pra sua beleza, pra seduzir os homens, né? Os reis da época, né? Então, é uma história muito rica que demanda desde 3 mil anos antes de Cristo, por exemplo. Mas eu soube que o perfume da Cleópatra, ou eu li em algum lugar, tem uma vaga memória, que o perfume dela foi recuperado. Ela conseguiu, através desse perfume, parece... Não sei se eu tô... Você que entende de perfume aqui, mas parece que ela conseguiu conquistar um imperador por conta da delicadeza da tez dela, que a pele dela era banhada em algum tipo de óleo. E esse perfume foi recentemente recuperado? Isso é verdade? É, eu não sei se dizer se é realmente o perfume dela, né? Mas a gente sabe que foram achados, né? Aí, pelos... Nas tumbas, em escavações, né? A gente sabe que o povo do Egito e o povo ali do Oriente Médio, daquela região do Sul da África, né? Por ser uma região bem árida, não existia o perfume como nós conhecemos hoje em dia, né? Naquela época, eles usavam os óleos essenciais, que são as bases dos perfumes que existem hoje, né? E dentre essas bases, desses óleos essenciais, ela usava muito a mirra, né? Por exemplo, a mirra que valia mais que ouro na época, né? Ela usava a mirra porque, além de ter o aroma, o cheiro agradável, né? Ela também tinha ali funções que são boas pra pele, pra manter a pele jovem. Funções ali que mantinha a parte de estética e beleza. Era o que tinha na época, né? E funciona muito bem. Tanto que o ramo de cosméticos, hoje em dia, tá voltando muito pra essa parte de óleos essenciais. Buscar resgatar o que é da natureza, resgatar coisas naturais que funcionam muito bem. E ela, sim, ela usava esses artifícios, né? Pra ela ter acesso, né? Ela que foi uma famosa rainha do Egito, ela tinha acesso a esses óleos essenciais, né? Que custavam muito caro na época. Então, ela era uma privilegiada, por isso que ela conquistava ali muitos reis, muitos fãs ali na época, né? Mas é interessante que a mirra e também outro óleo essencial, que não me engano, se não me engano, é o olíbano, eles são caros até hoje, né? Eles talvez não sejam mais caros só que ouro, mas eles são muito caros até hoje, né? Quer dizer assim, até os óleos essenciais e os perfumes que têm essa base, eles têm necessariamente que ter um preço maior, porque são, inclusive, matérias-primas importadas, se não me engano, é isso? Exatamente. Essa gama de óleos essenciais, eles variam muito. Porém, tem esses óleos mais raros, né? Que são milenares, como a mirra, o olíbano, os pedros, o cipreste, né? Todos eles são óleos que são usados em várias partes do mundo, por várias civilizações, e justamente por isso eles tinham o peso dele, equivalente ao ouro, um pouco superior ao valor, né? Então, são óleos que você vai hoje ali para o Oriente Médio, existem cultivos ali de olíbano, por exemplo, que somente shakes têm acesso, né? É? Em Oman, em alguns locais ali. Exatamente. São árvores isso, Adriano? São árvores? Qual é a apresentação da mirra e do olíbano? São arbustos? São soqueiras? Como elas se apresentam na natureza? Então, varia. A mirra, por exemplo, ela é um óleo essencial extraído de uma resina, que é encontrada numa árvore chamada de camifora mirra, né? Com Y-R-R-H. Camifora mirra. Ela foi usada desde os templos do Egito, né? Como eu disse, e no Oriente Médio, principalmente ali para fins medicinais e também para rituais religiosos. Então, ela é uma resina que escorre ali da planta, né? E eles tiram essa resina como se fosse a seringueira, né? Que a gente usa para fazer borracha, né? Que escorre essa resina da planta e com isso eles fazem esse óleo essencial. Já o olíbano, né? O olíbano também que é conhecido mundialmente, o nome científico dele é o frankincense. Ele é um óleo essencial obtido também da resina de uma árvore que se chama bosnelia. Ela é mencionada aí, o olíbano, em textos antigos como Bíblia e outras civilizações como gregos, por exemplo, né? Ele foi presenteado, inclusive tem trechos bíblicos onde Jesus recebeu de presença dos reis magos. Tem trechos também que mostram que os romanos, quando saíam para a guerra, levavam um cantilzinho com o Líbano e com o Mirra. Por quê? Por causa da ação antibactericida, antifingicida, né? Na época não tinha farmácias, né? Medicina era realmente vinha de coisas naturais, provenientes ali da natureza, né? Então, é por isso que tinha um valor muito forte, né? E também era muito usado em rituais religiosos, independente ali dos povos, desde a Índia, Japão, Grécia. Então, é muito cultuado até hoje. Era e é até hoje, né? E eu percebo que está voltando com bastante força essas tradições aí de usarem coisas naturais. O Líbano, ele tem uma característica de trazer paz à alma humana, né? Que ele acalma, então ele é usado em várias terapias, né? E a paz, eu vou te dizer, se tivesse uma loja na face da terra que vendesse paz, ela ia ter uma fila infinita e é um dos assets mais caros que existem, né? É verdade, é verdade. É, existe, é claro que essa conotação espiritual, mas na parte científica, né? Tudo que é do olfato é muito ligado diretamente ao nosso sistema límbico, né? Essa região que é relacionada, assim, com as emoções, com a memória emocional, né? Então, você vê que isso induz todo aquele inconsciente coletivo. Então, o Líbano, por ser um óleo essencial, o aroma dele é muito específico. Então, ele é conhecido também como incenso. Por quê? O olfato, o aroma dele, quando inalado, ele atinge as glândulas pituitárias e isso faz com que você atinja estados ali de meditação, de concentração, de inquietação ali, de quietação, na verdade, né? Então, você consegue se concentrar mais. Então, era muito usado em rituais para a pessoa se concentrar, para a pessoa ficar mais calma, né? E por isso trazia a paz. Na verdade, ela a quieta, né? Acho que na época ela tirava, como a gente diz hoje, a ansiedade da pessoa, deixava a pessoa pronta para o estado de meditação. Fora essa história muito rica, que tem a ver mais com a parte científica, né? O Olíbano, ele se difundiu muito, porque na época da peste negra, ele era queimado nas ruas, né? E dentro de locais sagrados também, porque ele matava os fungos e as bactérias e tinha um cheiro bom. Então, principalmente na época da peste negra, tivemos 25 milhões de mortos, assim, então era um caos nas ruas, né? O povo ia para dentro desses locais onde eles queimavam a resina do Olíbano, do frankincense, e aquilo trazia realmente benefícios para a saúde das pessoas e também trazia paz ali, né? Deixava as pessoas mais calmas, né? Então, até hoje é usado para isso o Olíbano. Nossa, mas eu imagino o quanto que agora a sua empresa vai vender, porque paz e calma é o que todo mundo quer, né? Haja vista o que está acontecendo na indústria farmacêutica. As farmácias vendem tantos produtos para que as pessoas consigam tirar a ansiedade. Você tem alguma situação que você possa trazer para a gente na prática de algum caso que a pessoa, então, sentiu esse aroma e ela sentiu mais paz e tirou a ansiedade? Nem que seja com você mesmo, na sua família. Você tem alguma coisa prática para contar para a gente? Sim, tem centenas, nem só uma, tem centenas, milhares de testemunhos que chegam sempre, né? Desde pessoas que usam isso no dia a dia, né? Até casos práticos aqui. Tem histórias de pessoas que não conseguiam se concentrar e que hoje adotaram práticas, assim, de meditação, de oração, que usam vários tipos de óleos essenciais para se conectar. E eu vejo bastante que a pessoa, que a maioria das pessoas, elas precisam de ter rituais diários e terem certos, como posso te dizer, hábitos. Então, o hábito dela ter aquele contato, tanto o contato na pele quanto o contato olfativo, isso no dia a dia faz ela criar esses hábitos benéficos. Então, chegam vários depoimentos de pessoas que se sentem melhor, que conseguem se acalmar, que vão entrar em uma reunião, tem o hábito de passar um óleo essencial ali, sentir aquele cheiro e se concentrar. Na verdade, eu acho que ela dá aquela balanceada nos pensamentos, né? Ela se prepara melhor, ela se foca e lembra que tem que voltar para um estado ali de calma, né? Então, eu acredito que além da parte científica, que comprovadamente mexe com o nosso cérebro e com o nosso sistema límbico, eu também acredito que a parte espiritual é muito forte, porque traz muita memória, memórias ancestrais, mexe muito com os arquétipos, né? Então, eu acredito que é uma coisa muito completa, né? Eu acredito que é algo que traz realmente uma riqueza nas três vertentes ali de corpo, mente e espírito. Mas os testemunhos são incríveis. Tem desde pessoas também que usavam infrimidas e o processo de cicatrização melhora muito, né? Chega em poimentos e pessoas também que adotaram práticas mais naturais. Então, é extraordinário. Uma história que eu gosto muito, que me chamou atenção no começo, né? Quando eu me interessei bastante por essa parte de óleos essenciais, de aromas, de fragrâncias, né? Foi a história do rei Salomão, né? Que é dito até hoje como o rei mais sábio, mais próspero de todos os tempos, né? Então, o rei Salomão, ele sempre, antes de tomar a decisão, ele passava o óleo dele de olíbano ali, que era olíbano e cedro. E, antes de falar, ele usava o óleo, acho que ele se acalmava ali, pensava melhor, antes de falar na emoção, né? Então, é famosíssima as histórias. Tem histórias famosas do rei Salomão, assim, que, principalmente os julgamentos que ele fazia, né? Atraía pessoas de todo lugar do mundo pra assistir, né? Pra ver como que ele lidava com isso. Então, o olíbano é muito associado à sabedoria, né? Também à sabedoria. E um ícone disso, realmente, ali é o rei Salomão, né? Tem várias histórias interessantíssimas sobre isso. Então, a forma de uso é você coloca uma gota na mão, esfrega, e dá aquela inalada profunda, e isso traz uma paz e reduz a ansiedade do mundo contemporâneo? Você já sentiu isso também, Adriano? Eu uso diariamente, né? Sempre ando com o meu óleo essencial assim. Então, isso já virou hábito, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, eu vi você girando uma... Deixa eu ver aí, mostra pra gente, chega perto... Ah, é assim, a apresentação... Essa é a cor do óleo essencial, do óleo... Esse daí é o sândalo? Esse é sândalo. Esse é sândalo. Esse é sândalo. O sândalo é muito cultuado na Índia. Sim. E aí, a apresentação dos óleos essenciais da sua empresa é essa? Quer dizer, vem em vidrinhos... Esses vidros são recicláveis, né? Hoje, a maioria dos vidros são recicláveis, né? Você consegue reaproveitar e eles derretem e repazem, né? Dependendo do componente que vai dentro, né? Mas como nessa parte de óleos essenciais, a gente consegue ter um reaproveitamento bom, sim. É, eu tô perguntando isso porque eu tô vendo... Desculpa, eu tô perguntando isso porque eu tô vendo que a sua empresa, ela é focada. Além de, obviamente, ser na saúde, ela tem essa... Ela engloba o corpo, a mente e eu tô vendo que a alma também, né? Então, você se preocupa com o meio ambiente, você se preocupa com a ansiedade humana, que é o mal do século, né? Com o nervosismo que assola toda a população de todo mundo. Então, haja óleo de olíbano, viu? Mostra pra gente aí o de sândalo. Você tem uma amostra do olíbano pra mostrar a coloração? É, na verdade, o que acontece? Essa coloração não é a coloração original. Por quê? O óleo essencial você não pode usar diretamente na pele, porque ele é muito concentrado. Tanto em perfumes quanto em óleos essenciais, eles não vêm puros. É claro que você pode comprá-lo puro, mas a aplicação dele varia de aroma, de fragrância pra fragrância, de óleo essencial pra óleo essencial. Por exemplo, o olíbano, você dilui ele em um líquido carreador, que pode ser um óleo de uva, pode ser um óleo de coco, entendeu? Então, tem a quantidade certa que você aplica sobre a pele, entendeu? Já tem óleo... Não fica com cheiro de coco? Então, se for no óleo de coco, pode ficar, né? O ideal é você usar também um óleo, assim, um carreador neutro, né? Mas ele pode ser usado, sim, com óleo de coco, pode ser usado com óleo de semente de uva, ou com óleo neutro, né? Uma base neutra. Mas é... Qual é o óleo neutro, Adriano? Só pro nosso conhecimento. Qual o óleo que não tem cheiro? Então, existem hoje bases que é usado, mas aí não são bases naturais. Mas tem bases com óleos sintéticos, que eu não recomendo muito. Eu prefiro usar óleos naturais, né? Que é um composto natural. O que eu mais recomendo é o óleo de amêndoa, né? Como base. E o óleo de semente de uva, que... Óleo de semente de uva é o que há de melhor hoje. Não, hoje e sempre, né? Pra pele. Vitamina E, tocoferol. Então, é saúde pra pele, assim, como nunca visto, tá? É o tal do resveratrol, é isso? O resveratrol, eu não vou muito por causa do resveratrol. O óleo de semente de uva, eu gosto dele por causa do tocoferol e por causa bastante da vitamina E. E porque ele é muito bom como antioxidante, tá? Então, ele tem essa característica, inclusive, tem marcas internacionais que só usam óleo de semente de uva em seus componentes, né? Tem marcas aí que só usam óleo de semente de uva. E como eu precisava de um líquido carreador muito... Que trouxesse bastante benefício, eu achei que ficou um casamento muito bom de ter um óleo milenar, né? Que nós trazemos aqui, os óleos milenares, né? Os óleos essenciais têm centenas de óleos essenciais, né? Em várias classificações. Eu foquei mais nesses óleos milenares. Tem toda uma história por trás de cada um. Então, nada mais justo do que colocar também uma base que tivesse no mesmo nível ali. Por isso que eu recomendo muito o óleo de semente de uva. Entendeu? O mesmo nível que você diz de qualidade. Quer dizer, você não pode pegar um ingrediente nobre e misturar com algo que fosse sintético, porque você estaria poluindo, vamos dizer assim, e perdendo a qualidade daquele ingrediente. É isso? Exatamente. Seria a minha visão de desperdício, né? Eu acho que o segredo do negócio, assim, é você ter algo de extremo valor para a saúde, né? De extremo valor ali, riquíssimo, um valor de componentes dentro de cada óleo essencial desse. Então, essa foi a opção e eu achei que ficou bem legal isso. Deu muito certo e a aprovação foi muito boa. Eu já ia aprovar agora, porque você é um entrevistado calmíssimo. Nós estamos todos aqui, tranquilos dentro do estúdio. Olha que nós nem estamos banhados em Olíbano. Só de falar contigo, você com essa placidez, eu estou numa calma aqui nessa entrevista, que eu quero te dizer que parece um mar de almirante. Isso aí é o efeito do óleo? Quer dizer, você antes de começar, você banhou-se em Olíbano e cedro, cipreste ou mirra? Antes de começar aqui, eu peguei o meu óleo de Salomão aqui já. Já dei uma passada aqui, ó. Olha lá, já dou aqui um lanço. Ah, e é bom demais, viu? A aplicação essa, você passa aqui na mão, eu vi você botando aqui, aí você esfrega, mas você não disse que não pode botar na pele? Quer dizer, então esse é diluído em outra base para que não estraga a sua pele, é isso? Isso, exatamente. Ele é verdinho, asquinha, justamente porque a base é o óleo de semente de uva. Então, nesses modelos aqui, já vem prontos para o uso. Então, a gente já tem a medida, a concentração certa do óleo essencial para fazer o efeito desejado. Porém, você pode comprar outros óleos essenciais puros. Aí você faz a sua mistura, a sua diluição de acordo com o que você desejar ali. Existem centenas de óleos. Mas, por exemplo, lavanda, né, que é um dos mais famosos, mais conhecidos, você pode comprar ele puro e colocar, de repente, tem gente que coloca no travesseiro antes de dormir, entendeu? Que acalma, tem uma noite melhor de sono. Tem gente que usa outros tipos de óleos em difusores, coloca na parede o difusor, então ele fica exalando aquele aroma, né? Tem várias formas, tem gente que usa muito como massagem terapêutica, então é incrível você receber uma massagem com óleo essencial ali. Tem vários outros tipos de óleos para massagem, para relaxamento, né? A gama de óleos essenciais é basta, né? Tem lavanda, tem eucalipto, hortelã-pimenta, limão, óleo essencial de laranja, patchouli, gerânio. Então, cada um deles aí tem a sua propriedade e é usado para as suas funções terapêuticas e também espirituais, né? E qual que mais vende na sua empresa, Adriano? Assim, o top de linha? Olha, o top de linha é o óleo de salomão, porque ele é uma composição de três óleos essenciais, né? Na verdade, dois óleos essenciais, que é o olíbano e o cedro, e a base, o óleo de semente de uva. Então, ele é essa composição porque traz toda uma história milenar. E eu gosto muito de histórias milenares, eu gosto muito de mexer com coisas que trazem um enriquecimento também para a nossa cultura, né? Então, hoje, o óleo de salomão é um óleo que eu gosto bastante e é o carro-chefe, assim, da empresa. Mas tem muitos outros óleos. Sim. Sim, pode falar. Tem muitos outros óleos. Quer dizer, qual é o segundo, então? O segundo mais vendido? Porque dizem que o de lavanda espanta os maus espíritos, né? Eu não sei se você já ouviu isso. Eu escuto aí no Inconsciente Coletivo a cultura popular dizendo isso. Vende muito óleo de lavanda? O lavanda vende mundialmente. Eu, particularmente, não fabrico produtos com óleo de lavanda. Por quê? A minha opção foi de mexer somente com os óleos milenares, tá? Que são o líbano, o cédulo, o sândalo, né? E preste, né? Então, são óleos de uma categoria milenar. Já a lavanda é um óleo fantástico, formidável e ele é conhecido mundialmente. É um óleo muito popular e muito difundido, tá? Inclusive, foi por causa da lavanda que se deu a difusão dos óleos essenciais, né? Teve um episódio com um cientista e também perfumista que chamava Gatfusé, né? E ele, um acidente que ele teve em seu laboratório, sem querer, ele descobriu um poder curativo da lavanda. Então, a partir disso que foi ali, foi ali em 1900, por ali, final de 1800, né? Por aí. Então, através desse acidente que aconteceu com ele, ele, por ser um grande observador cientista, se difundiu esses benefícios da lavanda. Por isso que a lavanda hoje é mundialmente conhecida e muito procurada. Essa história é bem interessante. Ele estava fazendo experimentos ali no laboratório dele, né? Ele é um perfumista e tinha uma vasilha com lavanda, né? Com lavanda. E teve uma explosão, uma pequena explosão e ele se queimou, queimou toda a mão dele. Então, instintivamente, quando queimou a mão dele, jogou a mão já nessa travessa ali, nessa vasilha que estava com lavanda. E o interessante é que disso ele observou que a cicatrização foi muito rápida, aliviou a dor. E ele viu que isso curou muito rapidamente e não ficou marcas. Então, ele foi estudar fundo o óleo essencial da lavanda e viu as propriedades científicas que existiam nas moléculas da lavanda ali. E, a partir daí, a lavanda se difundiu mundialmente, né? Nossa, Adriano, ele submergiu a mão queimada num óleo essencial de lavanda e isso fez a cicatrização ser acelerada? Acelerou a cicatrização, a parte da dor aliviou muito e ele ficou incrédulo com aquilo e ele foi pesquisar. E ele escreveu um livro, que eu acho que é o livro mais famoso da aromaterapia, né? É, chama Aromatherapy, de 1910, justamente por causa desse estudo aí com a lavanda, né? Então, ele é a maior autoridade mundial de todos os tempos, assim, em termos de óleos essenciais. É o René Mauriz Gatfusé. Olha, que história interessante. Olha, com essa história e com esse aroma aqui, com esse cheirinho de lavanda nos nossos estúdios, a gente vai para um breve intervalo. Vamos voltar rapidinho com Adriano Magno, CEO da Ozan. Fica com a gente. Fica com a gente.